A paz do Senhor, povo de Deus! Sua cantora Sofia Cardoso, pra quem não me conhece, esse é meu esposo Luiz Macedo Todo mundo chama ele de pastor, mas é só porque ele tem cara de pastor Mas ele não é pastor não, viu? Mas é lavado e revido no sangue de Jesus, que é o mais importante E ter o nome escrito no livro da vida, que é mais importante ainda, né? Porque a ver você é conhecido aqui na terra, na mídia, mas não é conhecido lá no céu É aquela parte que Jesus fala, né? Apartai-vos de mim, eu não te conheço, então você não é conhecido lá Mas eu espero que você, irmão, você que está aí, é conhecido lá no céu Através das suas orações, através da sua fidelidade diante do Senhor Na fidelidade das suas ofertas na igreja, no dízimo, na obra missionária Em tudo você tem sido fiel E Deus é conhecido no céu, amém? A paz do Senhor, vai falando aí os nomes, irmão Luiz Aqui, vejo aqui pelo meu aqui, né? Mais fácil, peraí, deixa eu ligar aqui O mistério aqui é ao vivo, irmão, é mistério Ah, não sei se a minha Nora está por aí Vai dando glória aí, Nora Você está aí, Nora? Vai falando, irmã Creuza Creuza, irmã Gleidson Francisco Porque por aqui, por aqui a gente pode Eu vou responder daqui Isso, né? Nós vamos cantar o hino da harpa Vai falando aí enquanto isso Número 8 da harpa Número 8 da harpa É, porque nós não entramos meio de impôntimo Porque eu e meu marido, nós temos um propósito Uma campanha particular Particular Sabe algo assim que é só você e Deus e Deus e você? Tem coisas, irmão, que a gente não pode expor Entendeu? Se você tem alguma coisa assim particular Fala só você e Jesus e a pessoa que está do teu lado Que é o teu marido Ah, o Israel Cardoso, meu filhão Te amo, filho Que saudade Ai, glória a Deus Meu filhão está aí Eu estou aqui pegando aqui para o Luiz começar a responder Senão ele... A gente se atrapalha um pouquinho, né? Espera um pouquinho Vai dando glória aí Vai dando glória Vai dando glória Vai dando glória Aqui Só abaixar o volume aqui Pronto, que aí não atrapalha Tá bom, gente? Vamos lá Nós vamos cantar o hino Número 8 Número 8 Patrícia, paz do Senhor Vai falando aí A Patrícia, a Lúcia, a Cleide A esposa do pastor Salomão De Arujá do Ministério do Belém Está fazendo aniversário hoje Parabéns pra você Nesta data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Microfone E que Deus te abençoe 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 A Ritinha também está fazendo aniversário Verdade, a Ritinha Ela é deficiente visual Canta com o marido, né? Ela deve estar... Não digo assistindo Porque ela não enxerga Mas ela está ouvindo Parabéns pra você Ó, Ritinha Parabéns pra você Ó, Ritinha Parabéns pra você E que Deus te abençoe Vai falando aí os nomes Bota o microfone aqui Irmã, irmã, lá de Aveiro, no Pará Irmã, Consimota Pega o microfone, irmão Luiz, pra você falar Porque meu marido, ele fala baixo Irmãos, pense na dificuldade Quando eu comecei a namorar com ele Porque eu falo alto e falo forte Porque sou de sangue nordestino Então, sangue nordestino Apesar que ele também é Mas ele operou da... Eu sou de sangue nordestino Mas sou de sangue nordestino Cadê o som, irmão Luiz? Então, eu falo alto e falo forte, né? E ele fala baixo Até eu me acostumar com ele Maravilha Vou tomar meu chá aqui pra garganta, tá? Vai dar no brote O senhor Patrícia Varande A irmã Roseli Moraes Patiô Severina Farias Batista Ana Paula Sérgio Os Cunhas Estou assistindo Eita Sebastião Vai dar no glória O microfone dele está baixo Regina Calma Deixa eu puxo mais aqui Renato Pego Tem muitos irmãos Marrute Vieira Renato Pego, né? Vamos então Cantar o hino Cantar o hino? Vamos Vai colocando o seu pedido de oração aí, tá? Vai fazer o pedido de oração Que daqui a pouco nós vamos estar orando, tá? Vamos estar orando Vamos lá Vamos lá É, mas só que eu preciso ler, irmão Luiz Porque Agora você larga do meu, né? Pra você Isso Pra você cantar o hino da arpa aqui E põe um pouquinho mais pra cá, irmão Luiz Porque eu não consigo Vamos lá Cristo Jesus é fiel a mim Ele só Ele só E nas fraquezas está comigo Ele só Ele só E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Ele só Ele só Não há amigo mais novo e digno Não, não há Não, não há Nem mais humilde e mais feliz Não, não há Não, não há E nas lutas de cada dia Cristo nunca me deixa só Cristo nunca me deixa só Pois ele é meu seguro guia Ele só 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 Pois Ele é meu segundo guia, Ele só, Ele só. Deus em seu Filho se não faz, Ele só, Ele só. Mas sua glória me há repartido, Ele só. Ele só, Ele só. E nós lutando em cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois Ele é meu segundo guia, Ele só, Ele só. Compartilhe aí, gente. Nele nós temos um Filho e guia, Nele só, Nele só. A noite me enche de alegria, Ele só. Oh glória! Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só. Pois Ele é meu segundo guia, Ele só, Ele só. Só, Ele só. Graças a Deus. Amém a todos os irmãos que estão entrando agora. Nós adoramos o Senhor. Tem um irmão aqui pedindo um hino aqui, mas como esse live aqui é mais para esse tipo de propósito, né? Depois a gente vai cantar esse já. Já é a última hora. Nós vamos cantar, tá bom? Quatrocentos, né? Quatrocentos. Canto, louvor e gratidão. Nós vamos cantar um pedacinho. Assim, por enquanto, eu sou o cantorzinho da harpa. O hino da harpa. Só dois. O hino quatrocentos da harpa, né? É, em Jesus. Em Jesus. Irmãos, olha, Deus tem... Eu estava aqui tomando café da manhã hoje, né? E Deus falou fortemente no meu coração. Vou eu abrir porta aonde não tem porta. Estou quebrando as portas e as correntes de bronze. Eu falei, meu Deus, que coisa linda. Como é bom quando Jesus fala com a gente, né? Deixa eu explicar para os irmãos aqui também que Deus mandou eu mudar a estratégia para libertação de vidas. Porque tem muito crente depressivo e ainda tomando remédio fortíssimos. que não conseguem se libertar porque ainda não está curado aqui dentro, né? Traumas, falta de perdão. Muitas coisas. Então, Deus falou assim, para eu fazer na segunda-feira, né, Bem? Isso. Na segunda-feira, meio-dia, um live para quebrar as correntes que Satanás faz no meio-dia. Porque o diabo trabalha muito na segunda-feira, principalmente na segunda-feira. E meia-noite, de meia-noite, para confirmar que quebrou as correntes. E na sexta-feira, porque sexta-feira é aonde é a... dos cão aí. Você já entendeu, né? Aonde Satanás trabalha mais. Entendeu? Então, esse é o propósito. Nessa quarentena, nós vamos fazer esse propósito, porque claramente, que depois que a gente voltar ativa, nós vamos ter esse privilégio. Mas enquanto nós estivermos fazendo aqui, o Senhor está operando. E nós vamos adorar a Deus. Pela vida dos irmãos que estão aqui entrando. Dá uma saudação para... Dá seu like, compartilhe. Minha irmã Raquel Farage, ela acabou de entrar aí. Opa, uma Raquel, cantora, trabalha no louvor, com as crianças e também... Maravilhoso, né? E faz as máscaras, dá para fazer as máscaras. Fazendo máscaras, aqui é o Farage, aqui de Arujá. De Arujá, olha só. Então vamos lá, irmã Sofia. 400? 400, vamos lá. Dá seu like, compartilhe, entra no meu canal, Sofia Cardoso Oficial. No YouTube. No YouTube, lá tem testemunho de pessoas que eram bendigos no Facebook. É a página oficial, que é isso que eu estou fazendo aí. No Instagram, eu vou ter uma entrevista no Instagram. Sábado, agora, às 16 horas, é um irmão que reporta do Rio de Janeiro. Monge é sede. Monge é sede, eu meia. Tá bom? Compartilhar. Tem testemunho lá no YouTube de um ex-mendigo, que ele, através de uma cassete, meu céu, morado de meu Deus, Jesus tirou ele do lado das ruas. É tremendo o testemunho, tá? Vamos lá? Glória a Deus. Depois vamos interagir com os irmãos aí. Tem irmão de Pernambuco, lá de Goiano. Vamos cantar então, meus irmãos. Me ajuda em oração, por causa de uma causa impossível, aos olhos humanos. Eita! Vai ser só glória. Vamos mandar nos pedidos de oração, que depois, no final, vamos orar. Tá? Vamos orar. Vamos falar os nomes. Tá. Em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, a rocha inabalável, em Jesus, um homem comparável. Em Jesus, o Deus tão adorável, em Jesus, o pão não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, sua bênção é maldita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu marco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre te vencer. Olá! Jesus é a nossa força. Louvado seja Deus. Jesus é a nossa alegria. Em Jesus, nós somos mais que vencedores. Louvado seja Deus. É, somos mais que vencedores. Mais alguma coisa, Mônio Luiz? É. Tem como ler aqui. Agora vamos ler aqui e interagir com os irmãos. Isso. Deixa eu ver aqui. Dá seu like, compartilhe. No meu canal Sofia Cardoso Oficial, incentive outras pessoas a se inscreverem. Por quê? Porque é um canal só de bênção, gente. É só de bênção, só para louvar e bem dizer o nome do Senhor. Quando você está em comunhão com o Espírito Santo, o Espírito Santo fica falando com você. Você fica mais sensível. Você começa a buscar mais a Deus. Você começa a entender as coisas de Deus. Enquanto você estiver na sua visão, Deus não vai trabalhar. A garçuda é canta lá, minha chai. Mas quando você estiver na visão de Deus, Deus começa a trabalhar. Deus está mandando dizer para você aí, irmão, irmã, descanse no Senhor. Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar, irmão, entregar e confiar. Entendeu? Confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. O Senhor Pio manda aqui a paz do Senhor para a irmã Márcia Teixeira, lá de Banac. É isso mesmo, no Pará? Não conheço esse lugar. Não conheço essa cidade. Me convida para louvar a Deus lá. É, deve ser alguma vila. Sim. Irmã Ana Maria Nascimento. Gosto do Senhor ao amor. Glória a Deus. Está pedindo oração aqui por ela. Vamos orar. Ela tem enferma. Irmã Maria. Jesus vai curar. Irmã Ana Maria Nascimento. Note esse nome para nos ajudar em oração no final. O anjo está anotando. Aqui tem irmã Zilma Ramos e outras pessoas. Vai falar de onde você é, queridos? A irmã Ketla Elenha, Elenha, isso. Também está participando. A irmã Maria Rita, Deus abençoe. A irmã Diel de Alencar. Glória. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe aqui a irmã Valência Cordeiro, a Lede Lima. Quem mais aqui? A irmã Raquel Dias de Manaus. Deus abençoe. Nós estamos orando por Manaus, viu, a irmã Raquel? Isso. Assim como Deus... Porque Deus tem grande obra aí, viu? Deus tem feito obra gloriosa. Inclusive, quero citar aqui o Zilma Valência no YouTube do Profeta Gabriel. Quer dizer, o Profeta Gabriel é no Instagram, né? Mas no YouTube é missionário Rubens Gabriel, que ele falou em março, logo no começo, que Manaus ia... os cemitérios não iam dar conta, né? E onde eu vi na reportagem... Citou inclusive o nome do cemitério lá. E tu falou até o nome do cemitério. Deus revela pra ele o nome, irmão. Porque tem pessoas que não acreditam, não creem, acham que alguém falou, que alguém... Mãos, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus tá vendo quem sou eu, quem é você. Então, se você não entende os mistérios de Deus, melhor você ficar calado do que você tocar naquilo que você não entende. E Deus usou ele e tá lá no YouTube, ele contando outras coisas que Deus mostrou agora recentemente. É, maravilha. Mandar aqui uma saudação pra Neuvani, Sofia, lá de Acará, no Pará. É, minha chará! Bom jeito, a Deus. Deus abençoe a irmã Mara, Alex, Cardoso, Ruth, Max. Maravilha. Deus abençoe a vocês. João Bessoa, tem prazer pra falar aí. Aqui a irmã Cosmas tá pedindo oração por elas. Deus sabe todas as coisas. Sabe. Alexandre, Divina da Paz, município de Conceição do Araguaia. Que benção, já estive lá. É um lugar maravilhoso. Maravilha. Aliás, o povo é maravilhoso. Sul do Pará. É, glória a Deus. O que mais aqui? É, opa, é porque tem o Araguaia de Tocantins, mas é naquela região, olha. É tudo Araguaia. E até do Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, Amababra, Irmã Valda, Maieva, Marques. Glória. Eita, Deus, abençoe. Flávio Faro, está assistindo. Flávia, desculpa. É aqui. Márcia de Almeida. Pastor Marcelo. Deus abençoe o Pastor Marcelo Gonçalves. Glória. Deus abençoe vocês aí. É, pediram aqui pra cantar esse, dá pra cantar porque até a altura é a mesma, né? Você vai cantando. Um canto novo no meu ser. Eu lembro desse hino do Pastor Adilson. Nós cantávamos na Praça da Sé quando fazíamos a rima lá. Nossa, uma voz linda do Pastor Adilson. Glória a Deus. Segura aqui, meu bem. Opa. Deixa eu pegar a altura aqui. Vamos ver se vai dar certo. A gente não ensaiou não, hein, gente? É o 199. Isso. Põe aqui mais pra frente porque senão eu tenho dificuldade de... Por isso que eu uso óculos de perto porque senão eu não consigo enxergar. Vamos ver se eu... Não, não ensaiou, hein? Jesus, que é tudo certo. Há um canto novo no meu ser. É a voz do meu Jesus. Que me chama, vem em me obter. A paz que eu ganhei na cruz. Oh, glória! Cristo, 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 nome sem igual. É time contrito de prazer celestial. Preço no pecado e achei sem a paz no coração. Mas em Cristo, mas em Cristo, eu já encontrei doce par de proteção. Cristo, 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 nome sem igual. Cante! 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 Cristo, 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 nome sem igual. Enche o poutrito do prazer celestial. Tenho sua graça divinal sob as asas de amor. Cante! Cante! Nenhum. Cante! 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 Numa nuvem voltará Baixará do céu em mim Aleluia Pelo seu poder me levará Para o bom Jesus Cristo, Cristo, Cristo Nome sem igual Montifo, contrito Prazer celestial Eita glória Quer ser cheio de prazer celestial, irmã Sofia, como é que faz? Se enche do Espírito, tem um coração contrito diante do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Jesus Para a gente não se embriagar com vinho Mas ser cheio do Espírito Santo Porque irmãos, fique bem claro Não são as pessoas que falam línguas Que é a certeza que ela está cheia do Espírito Santo O que está cheio do Espírito Santo Se fosse assim, os batistas não entrariam no céu Os presbiterianos não entrariam no céu É quem está cheio do Espírito Santo Línguas estranhas é dons Que o Senhor nos dá Para nos fortalecer Nos encher da graça De Deus Maravilha, eu mando aqui a saudação Para a irmã Ketula Lá de Manacapuru Manacapuru Ah, sabe o que eu lembrei? Manacapuru em frente Ah, eu lembrei de uma coisa engraçada Eu lembro uma vez Um irmão amazonense Foi lá nos videões missionárias Eu estava lá esse dia A Irca estava assim Manacapuru Manacapuru É no Amazonas Manacapuru Manacapuru É no Amazonas Mamal, está lá de Coxima Mato Grosso do Sul A Irmã Cris Gomes De Parada de Taipas Aqui na Zona Norte de São Paulo É, deixa eu ver aqui Uma Edna Florentino Lá de Sorocaba Maravilha Também a irmã Ana Rosa De Cambé do Paraná Que maravilha Francisco dos Santos E a irmã Ana Rosa É isso Acho que entendi ele É, a irmã Raquel Souza Está saudando aqui também Deus abençoe Uma Lídia Oliveira Jesus abençoe Lá do Estado do Águia Glória a Deus Olha que bênção E quem mais aqui Jussara Santos Ah, tem uma Queira da Igreja Pentecostal Deus e Amor Se não me engano Na Uruguai Estamos dando a Pai de Senhor Aqui Pai de Senhor Para todos os irmãos Da IPDA Nós somos da Assembleia de Deus Ministério do Belém Eu e meu esposo Congregamos na sede Inclusive hoje Eu vou estar cantando Um mundo de doutrina Vamos fazer uma live Lá da igreja mesmo Pelo Youtube A TV de Belém E no Facebook também Mas o melhor é Pelo Youtube Mas nós temos comunhão Com todos os irmãos Em Cristo Jesus Irmãos Da PDA Da Madureira Da Quadrangular Da comunidade É verdade isso A IPDA é a nossa segunda igreja É verdade Nós oramos lá no cenário Agora não Porque ele vem da quarentena Lá no santuário Olha que Deus me deu vitória Naquele lugar Glória a Deus Uma vez eu estava lá Eu estava doente Eu estava muito enferma Porque a gente A gente não coloca muito exposto As pessoas veem a gente assim Pense que a gente não tem prova Que a gente não tem luta Que é tudo numa boa Não irmão É porque o Senhor Nos dá controle Ele dá controle Entendeu Tem hora que Deus puxa a minha orelha Assim Minha serva Te aquieta Deixa eu trabalhar Eu sou ansiosa Eu sou ansiosa É coisa de natureza mesmo Mas o Senhor Jesus controla Controla meu sistema nervoso Meu emocional E eu estava um dia lá Eu estava para fazer uma viagem E quando a gente vai fazer viagem para o estrangeiro É uma luta espiritual Porque as potestades que ficam nos países São terríveis Principalmente no Japão Eu lembro que quando Deus Me abriu a porta do Japão A primeira vez Eu não consegui o visto Não consegui o visto Aí alguém falou Irmã Sofia Faça uma campanha Para que Deus venha abrir a porta do Japão Porque Deus me mostra Um demônio O Buda Que é o que eles são Adorados Não pelo jaconez em si Mas muitos são Adoram o Buda lá E aí E estava em cima do seu passaporte Ele mostrou para a irmã Dentro da minha bolsa A irmã não sabia de nada O passaporte estava dentro E ela falou Irmã Sofia Deus me mostra o seu passaporte Dentro da tua bolsa E eu vejo um demônio Sentado E é o Buda Impedindo de você entrar Porque Deus tem projeto Na tua vida Naquele país Deus vai te usar muito Naquele lugar Irmão eu fiz esse propósito Essa potestade saiu E eu consegui o visto Aí fui a primeira vez Fui a segunda vez Fui a terceira vez Vamos ao terra Aviso Sofia Tem uma pessoa aqui Que nós estimamos muito Quem? Lá de Passo Fundo Passo Fundo Pastor Vilmar Pastor Vilmar Que saudade de vocês Vemos lá com eles Sua esposa A sua irmã Que povo maravilhoso Uma igreja de grande poder Uma igreja simples Pequena Mas pense num povo corajoso De levar nós Para cantar lá E a irmã dele Faz uma comida gostosa Uma comida maravilhosa Não vou falar em comida não Porque eu não amo ciência Um abraço Pastor Vilmar Deus abençoe o senhor Deu um grande carinhão Pastor Eu posso contar aqui Se eu só permito Fala um ok aqui Que Deus me mostrou Aquele Aquele enfeite Que tinha lá Na sala da sua Da sua irmã É Que chama espíritos Aquele que bate Faz aquele barulhinho assim Blá 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 Deus me mostrou E lembra que eu falei Ali era um ponto de contato De satanás A Joana de Goiânia Deus me mostrou Se eu só permiti aqui Eu já estou contando Eu só permiti também contar Que Deus me mostrou Que o seu menino Estava seu netinho Estava perturbado Sem poder dormir Dias e dias sem dormir Chorava dia e noite Vocês não conseguiam dormir O seu netinho Que mora com vocês E Deus me mostrou Que ele estava assistindo muito Aquele desenho O tal de macho Que era daquele urso Porque o urso É o símbolo Do inimigo Tem pessoas que tem urso Dentro do quarto Como enfeite Mas o urso é isso irmão Entendeu? E a criança ficava perturbada Ele era viciado Tanto que nós fomos almoçar Na sua casa E ele estava assistindo Só que aí Como era a primeira vez Que eu cheguei lá E eu falei Jesus como é que eu vou falar Como é que eu vou falar Como é que eu vou falar Mas na hora Deus me deu autoridade E eu falei Foi até gravado ao vivo Depois Está no Youtube E Deus deu vitória A seu netinho Tá bom? Ele foi liberto Num dia que nós oramos Ele dormiu A netinho dele A netinho da irmã dele Ah tio Ai desculpa Perdão Está vendo? É muita coisa Fala aí irmão Fala aí irmão Luiz Me ajuda aí Porque é muita coisa Eu esqueço Mandar aqui uma saudação Uma Edna de Sorocaba Uma Edna Nós já mandamos É a segunda vez É a segunda vez Lá de Sorocaba O irmão pediu para cantar Mais um hino da Arpa Aí É um hino de Maracatu Mas é difícil Porque nós temos que orar É uma Giovana de Goiânia Tomando um chá Engrandecendo a Ti Senhor Somente a Ti Senhor Que é digno de louvor 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 Pra sempre Te engrandecer Te bendizer Te adorar Pra sempre Irmãos Tem um irmão aqui alertando Tem na televisão No Youtube Cuidado com os teus filhos Teus netos Vê no Youtube Tenha controle Esses desenhos são diabólicos Galinha pintada é diabólica Esses desenhos Que vem com Todos são sacrificados Crianças Pra eles fazerem sucesso Por isso que as crianças Ficam assim Nem querem comer Não querem dormir A mamãe pra tirar Do televisão Só o sangue do cordeiro Ah irmã Eu não tenho televisão Mas tem em outubro Meu irmão Vigia na terra Veja que os teus filhos Teus netos estão vendo Eu ainda não tenho netos Mas Jesus vai me dar Até orei pra minha neta Já meus netinhos Já futuramente Ó o glória Mãe Sofia Tem uma pessoa aqui Irmã Filomena Sim Não vou citar o sobrenome dela Mas ela está pedindo oração Pelo filho dela Wellington Que está com depressão Olha meus amados irmãos Nós vamos orar Campanha Faz campanha Faça uma campanha de oração Com hinos que falam Do sangue de Jesus E repreenda Olha na roupa dele Olha no quarto dele Fala assim Aqui não satanás Depressão aqui não Vai sai do quarto Sai da mente do meu filho Ei Chora uma maga súbia Vai saindo Toda obra de bruxaria Tudo aquilo que não provém de Deus Sai Sai Conta um testemunho Conta um testemunho Que quando eu orei Me lembrei Eu uma certa vez Eu fui cantar numa cidade Ah Marília Estava até o Cleto lá E se não me engano Acho que a menina Também estava comigo A Jussara Ela na época era solteira Olha só E uma irmã Da congregação cristã do Brasil Tem Paris da Assembleia de Deus E viu nós orar lá E Deus operar E pediu que a gente fosse na casa Orar pela filha Que estava depressiva Naquele tempo Quase não tinha essa palavra Né Estava depressiva E aí Eu fui Eu e o Cleto E a menina foi comigo A Jussara Foi comigo Chegamos lá E fomos orar no quarto Quando a gente foi orar no quarto Nós três orar no quarto Satanás falou na janela Eu vou acabar com a vida dela Irmão Ela usava a roupa toda preta E não saia do quarto Não tomava banho Não escovava os dentes Era coisa do cão Coisa do demônio mesmo E ela tinha Ela tinha coleção no quarto dela Daquele que faz É um filme de 1930 Como é aquele lá Aquele que faz caber galinhazinho O Charles Chaplin Isso mesmo Ela fazia coleção dele Ele com o cachorro Que está assim triste O cachorro triste Porque isso é depressivo É depressivo Aí E tinha ele De todo jeito Você pode imaginar os quadros Aí Jesus falou assim Aqui ponto de conta Nesse tempo Eu não tinha essa visão Mas Jesus falou assim Aqui tem rituais Do inimigo nesses quadros Cada quadro Dessa que é uma cena É um espírito De tristeza e angústia E eu comecei a orar Deus tomou o cleto Porque o cleto tem um dom Ele foi da Deus e amor Hoje é da Assembleia de Deus Lá de Marília Se estiver por aí Mas ele tem raiz De Deus e amor E ele crê nos doms Eu acho que ele é da Deus e amor Agora ele voltou Para Deus e amor Eu não me lembro Eu só sei que ele é muito usado Na mão do Senhor Aí Deus tomou ele Ele começou a sapatear E vai queimando E vai queimando Vai queimando E Deus tomou a Jussara A Jussara foi orando Sapateando Andando na casa E sai, sai, sai E a moça foi liberta No poder E chorar uma gassúbia Mas é preciso Ter Ter a autoridade de Deus Não tem medo Tem crente sebreano Ou outros crentes Que tem medo de orar nessa área Não pode ter medo Não Está escrito na palavra de Deus O Senhor deu essa autoridade Deu a autoridade Está escrito no livro de Marcos Mateus Né E aquele que crê É Crê Ele bate o sangue de Jesus Claramente Que você não pode mexer nessa área Se você não tiver revestido O poder de Deus Coberto com o sangue de Jesus Não vai fazer esse tipo de coisa Sem você ter consagrado Tanto quando eu vou Num congresso Eu não consagro Eu não jejum no dia Eu jejum Antes de ir pra guerra Porque no dia Você tem que estar consciente Você tem que estar forte Se alimentar Beber água Entendeu? Se você está em jejum no dia Você está frágil O teu espírito está forte Mas a tua carne está fraca Então vigia a crente Nunca vá na batalha em jejum Jejum antes Para a batalha A peleja Não é nossa A peleja é do Senhor Faça a tua parte No mundo espiritual Amém? Manda mais um Olha aqui Uma Raquel Uma Raquel Uma Raquel está nos assistindo Também o Weber lá De João Pessoa João Pessoa João Pessoa Cabedelo Um abraço pra você O Weber sempre está acompanhando Nas lives Mas tinha uma pessoa aqui Que estava pedindo a oração Estou tentando achar o nome Repete aí, irmão Que passa muito rápido Mas ele está com o micromono Bem na frente aqui Então A mãe dela está Está na UTI Uma pessoa que está enferma Está na UTI Mas ela sofreu Um aneurisma Meu pai É sempre uma coisa Muito complicada Mas que Deus abençoe Também tem Ah, outra coisa Eu não terminei Lembrei É tudo isso que lembra Porque são coisas Que passaram há 20 anos atrás Uma saudação Para a irmã Bárbara Lá de Cariacica No Espírito Santo Naquela casa Tinha um As pessoas usam De enfeite Que era É uma senhora Sentada Velha Fazendo tricô E o gato brincando Era uma imagem Estava lá Aí o Espírito Santo Nós estávamos tudo cheios Estava eu O Cleto A Jussara Tudo cheio Do Espírito Santo Nós estávamos na unção E aí a irmã Vivia tudo com problema De atriz Isso acontece na idade Mas tem coisa Que é Espírito É Espírito Espírito de enfermidade Tem enfermidade Aquela que o médico trata E vem a cura Através de remédio De tratamento Mas tem Espírito de enfermidade E aí Aí o senhor falou assim Que aquela estátua Estava trazendo Esses Espíritos A mulher vivia assim A mulher nova Porque naquele tempo Eu tinha uns 30 e poucos anos Bem eu acho Uns 35, 36 anos E faz tempo Ser testemunho E aí Deus me Falou sobre isso Aí a irmã falou assim Irmã Se Deus mandou Pode quebrar Irmão A gente não conseguiu quebrar Pegamos um martelo Batemos naquela peça de enfeite Que as pessoas têm Às vezes dentro da casa Tem pessoas que têm enfeite De coisa de esqueleto De coisa assim Da África Esqueleto Meu Deus Jesus está fazendo Lembrar cada coisa aqui Eu creio que é o Espírito Santo Que está fazendo isso Tem alguém aí Que tem essas coisas Dentro da casa E aí Aí o Jesus falou pra mim Clame meu sangue Aí estava eu Um cleto Nós pegamos Ele falou No poder do sangue De Jesus Pá No martelo Aí pum Partiu no meio Aí quebrou A irmã foi curada Da congregação cristã Do Brasil Na mesma casa Onde tinha essa moça depressiva E foi liberta O Espírito Santo É coisa muito linda Eu lembro Eu só não vou dizer O lugar por questão de ética Mas Deus Eu fui numa casa De alguém Não vou falar também Onde é Eu vou vigiar Porque essas pessoas Estão vivas Eu fui na casa De um pastor Que estava enfeitado A casa dele Todos com os artigos Da África Era tigre Era tigre Era leão Era tudo Que trouxe Ela da casa E pôs tudo Enfeitado Na sala E estava Uma luta Uma luta Dentro da casa Dentro da casa Cheio de opressão De enfermidade E aí Tinha uma irmã Comigo E Deus usou a irmã Que ela foi bruxa Ela falou Irmãos Ela disse assim Pastor Quando eu era bruxa Eu tinha tudo isso Na minha casa Mas quando eu aceitei Jesus Jesus mandou quebrar Porque é todos os pontos De contato Que Satanás entra E as pessoas compram Vai na África E compram e trazem da casa Irmãos Um africano De Angola Pastor Manoel Irmã Sofia Cardoso Não compre nada Da África Nada A não ser Que tu compre Das mãos dos crentes Das mãos dos crentes Porque os outros São tudo ritual Eles oferecem Aos demônios Aí Nós falamos Para o abençoado O pessoal Que é esse irmão Da minha casa Tudo que entra É santo Então deixa entrar cocaína Deixa entrar Entrar a droga O álcool Então tudo isso Vira Santidade Mas Deus está mandando Falar Eu tenho que falar O que Deus está mandando Depois Deus me cobra Então meu querido Veja o que você tem Dentro da tua casa Veja o que você tem Dentro da tua casa Amém? Não é pecado Tem enfeite não Não é isso não Não é Mas tem enfeites Que por trás Tem coisas Diabólicas Fala Aqui tem uma irmã A irmã divina Está pedindo oração Pelo marido dela Que não é crente É muito difícil Para uma mulher Principalmente se bebe Se fuma Se droga Para a mulher dormir Às vezes fica violento Mas Fica violento Meu Deus Deus é fiel E ele muda a vida De marido Não crente Quantos a gente conhece Quantos a gente conhece Lembra aquele abençoado Que ele não vai falar o nome Que batia na mulher Dino Irmão Batia de manhã Batia de tarde E aí nós Fizemos uma campanha De oração Dentro da casa E começamos a expulsar Jesus vai lá Vai lá na casa de fulano Demônio da violência Você que está aí Destruindo essa família Eu te repreendo No poder do sangue de Jesus Sai deste homem Sai deste homem Porque eu estou aqui Eu estou aqui Mas Jesus vai lá no Japão E repreende Ele envia o anjo lá Eu já me vi no céu Andando muito rápido Com uma luz Assim Os meus pés Não eram meus pés Era como fosse aquele Aquele negócio Que os jovens usam Aquele negócio Que Põe de baixo assim Como é que diz aquilo Skate Skate Como fosse um skate Zum Numa rapidez É uma coisa muito linda Amém Vamos orar Senão eu vou cansando aqui Vamos aqui Exato Eu paro um pouquinho Você ora Eu vou saudando aqui Os irmãos Tem tanta gente Precisando de oração Precisando de libertação Porque essa live Do meio dia É uma live Que a gente faz Para orar Pelos irmãos Pelas necessidades Então aí A irmã Sofia Tem que dar um tempo Para eu poder falar O nome das pessoas Tem aqui A irmã Luque Maranjo Que diz assim Que lembra muito Da mãe dela Quando os hinos Têm saudades Tem a irmã Irmã Rita Deus abençoe A mãe Yara Aqui tem algumas irmãs Que são compartilhadoras Que nem a Cleidiane Tá passando pra frente Pra Deus abençoar Pessoa que compartilha Deus abençoe Deus abençoe Sua vida Vai no meu canal Faça a mesma coisa Também a nossa irmã Filomena É uma delas Que também é compartilhadora Deus abençoe Todos quantos Compartilham Mesmo que não compartilha Deus abençoe Deus abençoe Mangrizia Mangrizia Lá de João Monlevar De Minas Gerais Deus abençoe Aqui também A nossa irmã Ada Durand Lá de Minas Gerais Salinas Salinas Eu conheço Salinas Minas Gerais Ah não Pará Minas Gerais Pará é uma cidade bonita Que tem um prêmio litoral Fica lindo É uma praia Né Tem uma praia bonita E também aqui Deixa eu ver Sebastião Aguiar Ô Sebastião Sebastião Conheci você solteiro Sebastião Aguiar Eu era regente de jovens Ali na Sembra de Deus do Belém Né ele? É ele É nosso parceiro Nosso parceiro É Sebastião Não faltava um ar livre Não faltava uma vigília Aluno fiel da escola dominical Da escola dominical Meu Deus Quando eu era superintendente lá Ele era Na Sembra de Deus do Belém Ali na Conselheira Furtado Há 25 anos atrás Isso Sebastião Prazer em ver você aqui com a gente Deus te abençoe Prazer querido Irmão André Rodrigues Lá de Manacapur Ah tem uma irmã aqui Que ela não consegue Ela não consegue engravidar Irmã Eita Deus Põe a mão no teu ventre Quando nós estivermos orando Jesus vai abrir A Madre do Senhor Falou que vai abrir portas A porta da Madre vai abrir Maravilha também E você vai contar a benção Se for menina Coloca a Sofia Tá? Brincadeira Mande aí uma costa lá de Recife Deus abençoe Mande aí uma costa Ô Glória Deus abençoe sua vida A irmã Vera Lúcia Pessoa Lafayette Navarra Sara Pereira Estão todos assistindo Deus abençoe Queridos Leonardo Pai do Senhor Jesus Edna Rodrigues O que mais é que eu Tanta gente Fale comigo? Fale comigo Fale comigo Meu Pai Necessito Senhor Tua voz Escutar Fale comigo Fale comigo Meu Pai Meu Pai Meus ouvidos estão atentos Para ouvir o Teu Fale comigo Mãe Camila Mãe Camila Pereira Você já está pedindo Para mandar um alô Um oi Lá para Santa Branca Aqui no interior de São Paulo Amém Mãe Camila Pode Senhor Eu acho que Santa Branca É próxima de Piracicaba Eu acho Vou voar Luciana Mãe Camila Nossa Sobrinha Nas asas Quando o Espírito Vou voar Fruto a meu corpo Eu sinto Vou voar Vou voar Até o céu chegar Adore Conta então Jesus além As belezas Que ele tem Jesus vai curar Hoje aqui Viu Nas asas Do Espírito Vou voar Vou voar Até o céu Chegar Adore Bendito o nome do Senhor Quando eu ali Chegar Fome ao Cristo Abração Ó que forte Emoção Sentirá meu coração Feliz aqui Pois éis E todos os Fieis Quando eu ali Chegar Ai Comentra meu Grande rei Na grande Ceia Participarei Ao lado de Jesus Que maravilha A malha Da escura Do espécie Da lágrima De jane Que eu vou voar Vou voar Na santas Do esquino Vou voar Do mar eu moro E eu sei Que eu vou voar Vou voar Aleluia. Voar nas alas do Espírito, voar nas alas do Espírito, voar. Aleluia. Aleluia. Amãe Sofia, manda aqui uma saudação. Meu irmão era assim, lá de Joinville, Santa Catarina. Joinville, Santa Catarina. E a mamãe Márcia Almeida tá pedindo pra nós cantarmos de 192. Nós vamos cantar, viu, mamãe Márcia? Mas lá no final, tá bom? Ah, sim. O Daniel, lembra o Daniel? Daniel, Daniel. Que congregou na Praça da Seca, na época do pastor Adilson. Ali do Ministério do Belém, lembra? Isso. Ele falou, cadê o café? Ah, e a Fênix falou, cadê o café? Foi. Eita, Deus. É porque nós ficamos de tomar o café na casa dele, mas não deu certo. A gente se desencontrou, né? Vamos dizer, tomar esse café. Glória a Deus. Aí Rio de Janeiro... Não, Bárbara está pedindo oração, porque ela está precisando de saúde com urgência. É pra fazer uma cirurgia bariátrica. Jesus avisita os pulmões. Eita, Deus. Não é fácil não, viu, irmão? A cirurgia bariátrica é só... É, eu fiz essa cirurgia, mas eu me cuido, eu tomo as vitaminas certinho, entendeu? É, eu tomo sol, tomo vitamina, eu tomo sol e tomo vitamina. Ah, o Espírito Santo mandou falar algo de madrugada e eu estou esquecendo, ó. É muita coisa. Jesus mandou os irmãos fazer caminhada. Isso. Pegar sol. Pegar sol. É. Eu pego o sol do meio-dia, quando eu faço a campanha, já tomando sol. Porque o sol do meio-dia é melhor do que o das dez. Maravilha. Sofia, deixa eu falar um negócio que eu lembrei aqui. Fazer caminhada na casa, se não puder sair. Tem um pastor que é lá do Espírito Santo e ele falou uma coisa interessante. Pra quem tiver sentido algum sintoma de gripe, dor na garganta, fazer gargarejo com alho, né? Alho. Comer alho cru na comida e uma série de coisas que é um excelente anticorpo pra essas... É, e outra coisa, chupar laranja todo dia, mas não é fazer o suco não, é chupar laranja. Pelo menos 15 minutos de sol. 15 minutos de sol. Porque o sol, esses 15 minutos, vai te dar... As vitaminas que você precisa. As vitaminas que você precisa. Marapanipará. Marapanipará. Oração pela família. Glória a Deus. Marapanipará. Mãe Eva. A terra do mundo da vida. A agonia. Jesus ali passou por você e por mim, tudo suportou, com o seu rosto desfigurado, como um O roteiro sofreu calado, tudo puro é mal. Sabe aquela hora que Deus me tomou? Eu preciso falar, não esqueço. Deus me lembrou do Israel, meu filho. Israel Cardoso. Filho, se você estiver aí. Ela bagaçou, me encantou. Deus me levou lá em Manaus, quando você tinha acho que 11 anos por aí. Nove anos. Nove anos? Que Jesus batizou ele com o Espírito Santo, na hora que eu estava cantando esse hino aqui. Deixe o Espírito Santo te envolver. Deixe o Espírito Santo te envolver. Jesus começou a batizar. Deixe o Espírito Santo te envolver. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. E você vai ver a glória de Deus aqui descer. E Deus tomou a igreja e começou a batizar, 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 batizar. E o meu filho foi batizado com o Espírito Santo. Mas batizou ele com fogo e poder. O Israel sapateava. E caiu uma moça endemoniada. De tanto poder de Deus que estava, né? E essa moça, ah sim, essa moça aceitou Jesus. E quando ela aceitou Jesus, o demônio pegou ela. E ela levitava. Não sei se o Israel lembra, mas ela era criança e estava tomada do Espírito Santo. E ela levitava. Você sabe o que é levitar? É ficar quase um palmo longe do chão. Foi na Assembleia de Deus, em Manaus. Jesus, na época, ainda era o pastor Samuel Câmara. Ele era o pastor na época. Pra você ver quantos anos faz isso. E aí, eu estava cantando com a guitarra e não tinha como eu colocar a mão na moça pra expulsar o demônio, né? E cantando. Batiza Jesus, batiza agora, batiza com fogo lá da glória. Aí Deus tomou o Israel em profecia. Alabasso de rássia. Ele começou a falar a língua e falando comigo. E aí, o Espírito Santo me deu a interpretação. Alabasso de rássia. E ele dizia assim. O ponto que Satanás está tendo força ainda é a corrente que está no pescoço dela. Ela ganhou de alguém que queria o sentimento dela. E o sentimento dela era pra uma mulher e não para um homem. Eu falei, Jesus amado. E aí, eu tocando guitarra. Eu tive que largar a guitarra. Aí, o Israel apontava o dedo onde estava, onde estava a corrente, onde estava a corrente. E Deus me tomou. E aí, os irmãos... Ela estava fazendo muito escândalo na hora do culto. Os irmãos puseram lá no quartinho. Eu entrei lá no quartinho. Pedi permissão pra família. Que a gente tem que ser sábio, né? Se poderia tirar. Porque Jesus falou usando o meu filho. Dizendo que é o ponto de contato. Estava naquela corrente que a pessoa comprou. Uma corrente de ouro. Fez uma obra de bruxaria. Pra quando colocasse a corrente, ela ficava presa. No sentimento, ela não ia gostar de homem. Ela ia gostar de mulher. Naquele tempo, mais de 25 anos atrás. Muito mais, né? Muito mais. É mais ou menos isso, né? E aí, a irmã foi lá e quebrou a corrente. Quando quebrou a corrente, ela foi liberta. Porque era uma legião. Saía um, entrava outro. Saía um. E a moça era desviada da igreja. Depois, vamos saber. Era desviada. Por isso que era legião. Porque quando a pessoa desvia, entra sete demônios terríveis. E se ela foi do mundo, dobra de demônio. Dobra de demônio. Então, aí, quando quebrou a corrente, a moça foi liberta. E ela aceitou Jesus como seu salvador. Aí, eu pedi autorização, né? Com sabedoria. Pra quebrar aquela corrente. Pra não dar pra ninguém. O que é maldito, é maldito. E quebrou um pedacinho, um pedacinho. Jogou no lixo. E falei pro irmão. Mão, jogue. Porque tem gente tão cego no mundo espiritual. Que acaba até querendo emendar. Porque era de ouro, né? Mas tá repreendido. Deixa eu só mandar os alôs aqui, irmã Sofia. Aqui pra irmã. Daniel Yeshua. Irmão ou irmã? De Itacoatiara, no Amazonas. Não, porque o Yeshua é como se fosse Jeová, Jesus. Jesus, é. Lá do Amazonas, de Itacoatiara. Itacoatiara. Também. Tem muito testemunho lá também, que aconteceu lá. Tem. Mã Vanessa Matela, Adma Teixeira de Oliveira. E outros dois que estão assistindo. Deus abençoe. Amém. A irmã Eliette de Campo Bonito. Itaiatuba. São Paulo. Esse aqui, perto de Campinas. Deixa eu ver aqui mais. Mãe de Olinda. Dracena. Eita, cidade bonita. Esse lugar é lindo. Eu tenho uma história com Dracena, que só Jesus na calma. A Caxara, Mãe Sofia. Porque é tudo pra garganta, gente. Mãe de Manaus. Deus abençoe, irmã Davi. Nós estamos orando por Manaus. Vamos continuar. Deus tem vitória. Porque existe... Existe um... Nosso sentimento, né? Vai acontecer muita coisa. Pra o pastor Gideão e a sua família, que perdeu o seu tio por esse vírus, infelizmente. Mas é porque chegou o dia dele. Ele estava preparado. Ele está no seio do Senhor. O Senhor já deu. Também lá, irmã Cidine. É lá de Brasília, né? Eu que disse que... Missão urgente. Lindo assim. Maravilha. Missão urgente. Eu até esqueci, mano. Nem lembro. Acho que é um pedacinho. Glória a Deus. Almas que choram por não conhecerem a luz. A missão é urgente porque estamos na última hora. Há almas que choram por não conhecerem a luz. Pátio, irmã Ruth Camargo, irmão Leonardo lá de Manaus. Deus abençoe. Amém. Tem muita gente de Manaus aqui, viu? Aqui está pedindo oração por Ipaba, Minas Gerais. Irmãos, eu tenho... Ipaba. Eu amo Ipaba. Fui sim, no curso de missões. Ah, eu não vou saudade. Não, não vou saudade. Eu fui perto de Minas. Ah, tá. Perto de Vale Horizonte. Esse Ipaba já é... Amém. Sergipe. Gente, não tem que orar, né? Não tem que orar. É aquela exceção mesmo. Meu Deus, eu já perdi o horário. Mas é o Espírito Santo que dirige, irmão. É ele que vai orientando. É ele que põe as palavras. Que antes de nós entrar, fala, Jesus, não deixa eu falar de mim. Tu coloque as palavras, porque tem pessoas que precisam saber que Jesus ainda é o mesmo. Que Jesus... Olha... Vamos ler uma palavra aí. Ah, deixa eu falar bem. Eu só não vou falar quem. Deus me mostrou. Eu estava cheia do Espírito Santo. Foi esses dias. Uma dessas lives aí. Deus me mostrou uma moça que o sentimento dela estava preso porque ela guardava fotos no Face, no Instagram e objetos que ela ganhou do ex dela. e isso eu estava a prender no sentimento dela. E Deus me tomou. Deus é Deus de renovo. É Deus de coisas novas. De nova história. De nova graça. E o Espírito de depressão na vida dela. Mas eu creio. E ela creu. E Jesus deu a libertação. E irmão, ela fica guardando coisas que você era do mundo. Do carnaval. Entendeu? Ah, a cartinha do Zé Mané. Que meu primeiro namorado joga tudo fora. Deus tem nova história. Andaramagassúbia. Sobre a tua vida. em nome de Jesus. Amém. Muito bem. João Carlos Santana. Lá de Barra. Três Barras. Santa Catarina. Lá perto de João Emílio. Deus abençoe. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Deus abençoe. Irmã Eric. Você está assistindo. Deus abençoe. Vamos mandar aqui mais umas saudações. Aqui, irmã Sofia. Aqui já está tarde. Eu preciso almoçar. Isso. Eu fiz a redução do estômago. Eu não posso passar da hora de comer. Irmã Sofia. Eu quero aqui ler uma palavra. Ah, sim. Ler uma palavra. Estou contando uma palavra aqui para nós. A Bíblia não. Misericórdia. A Bíblia fechada, ela é um livro. Mas aberta é a boca de Deus. Vai dando pra mim. Enquanto isso, eu canto um pedacinho. Canto um pedacinho. Reis que verei os querubis. Também ser afim em todas as louvores. Reis que verei os querubis. Ah, já. Pega o microfone, Manuís. Quer ter a voz baixa? Pode continuar um pouquinho mais. Não, porque eu já estou cansado já. Muito bem. Eu quero ler aqui Romanos capítulo 8, versículo 18. Que diz assim. Pois tenho para mim que as aflições deste tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, é um tempo de aflição que atinge a todos. Mas aqueles que confiam no Senhor, como está escrito, são como um monte de cião que não se abalam. Está difícil, sim, está difícil, mas está difícil para todos. Porém, para a igreja do Senhor, há esperança. E no livro mesmo de Romanos diz assim que a esperança não traz confusão. Pelo contrário, né? Louvado seja Deus. Traz tranquilidade. Traz paz. Então, para aquele que espera no Senhor, há esperança. Glória. O Senhor é a nossa esperança. O Senhor, aleluia, é o que cuida, que está conosco na tribulação. Ele pode até não nos livrar de entrar na tribulação. Mas Ele entra conosco na tribulação. É como a fornalha, né? Louvado seja Deus. Deus não poderia evitar que Sadraque, Mesaque, Abedeneu, que eram os nomes que eles tinham daquele povo, né? Mas não. Preparou a fornalha, jogou eles no fogo. Só que lá dentro da fornalha estava o quarto homem. Eu conversava agora há pouco com um irmão que trabalha aqui com a gente, né? No condomínio. E eu falava para ele, porque ele falou que alguém disse para ele que não conseguia entender essa situação toda, porque Deus não livra. Gente da igreja, não foi de fora, não. Gente da igreja, meu Deus. Então, eu conversava com ele e repetia uma coisa que eu tenho repetido desde o começo dessa pandemia e que falei para algumas pessoas já isso, inclusive nas redes sociais. Que o Senhor... Há três coisas que podem ser feitas, são três vertentes desse caminho, desse momento. Sim. Primeira, que o Senhor pode nos livrar desse mal, dessa pandemia, desse vírus. O Senhor pode nos livrar, que Ele tem poder para isso e se Ele quiser, Ele nos livra. Verdade. Essa é a primeira questão. A segunda, é que Ele tem poder para nos livrar caso venha nos acontecer. Sim. Caso ela venha nos pegar, Ele tem poder para nos livrar. E a terceira, que se Ele quiser, se é chegado o nosso tempo, Ele leva, mas Ele leva para si. Para si. Não se perde. Porque quem é salvo em Cristo, não se perde. É promovido. Aquela história de que às vezes a pessoa chega no veloz assim, ah, meus sentimentos pela sua perda. Perda, irmã Sofia, é quando você não sabe para onde vai. Mas quando sabe para onde vai, não é perda, porque você sabe onde está. Louvado seja Deus. Eu tenho algum objeto que às vezes ele fica ali sumido dentro de casa, mas eu sei que ele não está perdido porque ele está dentro de casa. E assim é a vida do crente, daquele que está em Cristo. Aleluia. Quando nós partimos pela eternidade com Cristo, nós não estamos perdidos. Verdade. Porque nós estamos com Cristo. Louvado seja Deus. Paulo disse certa vez, olha, eu tenho vontade de partir, mas se a minha permanência aqui na carne é importante, então eu vou ficar. Mas para mim seria melhor se eu estivesse com Cristo. Louvado seja Deus. Aleluia. Porque o Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio, é o que está escrito. Mas na morte do seu santo, ele tem. Está escrito no Salmo 116. Sim. Que o Senhor tem prazer na morte do seu santo. Mas, se é importante a nossa permanência aqui, vamos pedir a Deus que ele nos dê mais vida. Oh, glória. Que ele nos dê mais anos de vida aqui na terra. Para que se nós somos úteis, para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Só se for para a glória dele. Eu sempre falo em Ezequiel, perdão, no livro de Isaías 38, versículo 18 e 19. Quando Ezequias faz aquela oração, ele diz, numa certa altura da sua oração, ele diz assim, Senhor, os mortos não te louvam. Não. Só os vivos te louvam. A sepultura não te louva, mas somente os vivos. Então, que a nossa oração seja essa, Senhor, eu não quero morrer agora porque eu quero continuar te adorando aqui na terra. Eu quero te louvar. Os mortos não te louvam. Mas eu te louvo porque eu estou vivo. Glória a Deus. Os mortos não louvam. Lá no livro de Efésios também diz assim, levanta, tu que dorme. Levanta dentro dos mortos. Cristo te esclarecerá. Cristo quer te esclarecer, quer te iluminar, quer te abençoar. Mas levanta. Não fica aí prostrado. Não fica achando que você é o único que está morrendo. Não. O Senhor é contigo se você crer, se você receber. Aleluia. Mas eu quero também, irmã Sofia, dizer para aqueles que ainda não têm Cristo e para aqueles que se afastaram, inspiraram na fé, que perderam a fé, esperança. Decepção na igreja. Levanta-te dentro dos mortos. Mas Jesus não te decepcionou. Não. Jesus continuou o mesmo. Ele é o mesmo ontem. Hoje, amanhã, sempre ele será. Glória a Deus. Glória a Jesus. Busca o Senhor. Está difícil. Não tem problema. Busque mesmo assim. Eu lembro uma vez, irmã Sofia, me lembro há muitos anos atrás de um moço que ele estava com uma luta muito grande na nossa igreja lá. E ele veio falar comigo e eu falei para ele o seguinte. Irmão, mesmo que a tua alma não venha, mas pelo menos o teu corpo esteja na igreja. Esteja aqui. Porque Deus pode falar contigo em qualquer momento. Uma vez, Pedro, quando ele sentiu que Jesus fez uma pergunta para ele, ele passou aquela luta lá, né? Estava difícil. Em 70, todo mundo foi embora e ficou só eles lá. E o Senhor perguntou, você também quer ir? Pedro disse assim, Senhor, para quem iremos nós? Essa é a pergunta. Para quem iremos nós? Se só tu tens a vida eterna. Não é para onde, não. É para quem? Eita! Para quem iremos nós? Para quem irá você? Você tem alguém superior a Jesus que possa te dar vitória? Que possa te salvar? Que possa entrar no fogo contigo? Não tem. É só Jesus. Louvado seja Deus. Olha, está difícil. Eu lembro, mas eu vim para encerrar aqui. Quando eu era solteiro ainda, eu passei uma luta espiritual muito forte, muito grande. O inimigo me acusando de muitas coisas. E eu não tinha força para orar, mas eu jejuava. Eita! Jejue! Eu jejuava da meia-noite até as seis, oito da noite do outro dia seguinte. Porque eu creio assim que a minha oração, que o meu jejum começa a meia-noite. De meia-noite é tudo como mais. Isso sou eu. Tem gente que acha que não. Mas tudo bem. Eu creio assim. De maneira que eu orava. E quando eu entregava o meu jejum, eu me sentia forte. Eu levantava e caminhava. Louvado seja Deus. Então é assim, meus amados irmãos. Nós não temos força e vez para orar? Jejum. Jejue. Leia a Bíblia. E outra, é mais difícil para você, porque você trabalhava. Trabalhava. No meio de ímpio. No meio de ímpio. E a Bíblia fora aqui não pode mostrar que está jejuando. Exatamente. Não pode mostrar. Não escova os dentes. Não perdeu o cabelo. E eu era novo convertido. Mas eu buscava a Deus. E sabe o que aconteceu? O Senhor me deu vitória. Olha a vitória dele aqui. Me conheceu. O Senhor me deu vitória. Vocês pensam que foi fácil? Não foi. Foi difícil. Mas eu confiei no Senhor e Ele me deu vitória. Glória a Deus. Então que Deus abençoe, meu amado irmão. Louvado seja Deus. Sabe por quê? Porque está escrito aqui no versículo que eu li. que a glória que há de ser revelada em nós é tremenda. É uma coisa maravilhosa. Mas tem que esperar um pouquinho. É só mais um pouquinho. E o que há de viverá e não tardará. Pois tenho para mim que as aflições... Olha, você sabe o que é aflição? A aflição é um pouco maior do que uma simples luta, viu? A aflição é maior... Ela angustia você, angustia mim. Desse tempo presente. Porém, olha o que Paulo diz aqui no Romanos 8 e 18. Mas não se pode comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh, glória. Pensa nisso, meu amado, minha amada irmã. Não desista. Lute, lute pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Conforme está escrito no livro de Judas, o versículo 3. Louvado seja Deus. Nós vamos orar agora, meus queridos irmãos. E no final, vamos cantar o 192. Já deixa preparado aqui. Então, vamos orar agora. Coloque o seu pedido aí. Aquela irmã que você falou para pôr a mão no ventre. E pessoas que estão com o pulmão comprometidos aí, que a irmã falou para pôr a mão. Exatamente. Aquela irmã que está... Deus vai abrir madre. O problema de aneurisma. Põe a mão na sua cabeça aí também, irmã. Pela sua mãe. Para que Deus coloque tudo no lugar aqui dentro. Para que Deus te faça trabalhar na cabeça da sua serra. Aleluia. Irmã Silvia, vai começar orando e eu te encerro depois. Eu? Eu que eu falei muito. Então, tá bom. Vamos orar. Irmã. Querendo Deus. Estamos aqui, meu Pai eterno, confiante. Confiantes, oh Deus. Que tu estás conosco. Aliás, tu já manifestaste a tua presença aqui, Senhor. E eu tenho certeza que tu estás visitando agora o lar dos teus servos, das tuas servas, Senhor. Meu Deus. Aleluia. E a tua palavra nos dá esta autoridade, Senhor. A tua palavra nos diz que aquele que crê, Senhor. É para quem crê, Senhor. Aleluia. Que tem autoridade para expulsar demônios. Para repreender os espíritos malignos. Deus eterno. Neste momento, nós repreendemos. Porque tu és o Deus de perto, mas também tu és o Deus de longe. Manda teu anjo agora nessa casa, nesse hospital, nessa família que está passando por grande tribulação. Passando até mesmo por aflição, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos, Senhor. Manda esse teu anjo, meu Deus. Que, aleluia, que leva a saúde nessas casas, nessas famílias. Trabalha na vida desse jovem hélito que está com depressão, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos. Espírito da depressão. Demônio da depressão que está colocando opressão nessa vida. Nós te expulsamos. Nós te repreendemos. Há poder no sangue. Há poder no sangue. Há poder no sangue de Jesus. Nós te expulsamos dessa vida. Eterno Deus. Nós abençoamos aqueles que estão, aleluia, precisando de uma vitória. Nós abençoamos aqueles, Senhor, meu Deus, que estão com dúvida. Em nome de Jesus, trabalha nessa mente, Senhor. Trabalha nessa mente, meu Deus. Trabalha. Não deixe que Satanás tome conta dessa mente. Oh, em nome de Jesus, eu te repreendo. Vai saindo dessa casa, demônio. Vai saindo dessa família. Vai saindo dessa vida, filho rebelde. Em nome de Jesus, demônio que coloca a rebeldia nos filhos. Em nome de Jesus, vai saindo. Vai saindo pelo poder do sangue. Pelo poder do sangue de Jesus. Espírito imundo, Espírito da sujeira, Espírito de adultério, Espírito de fornicação, Espírito da língua, da lascivia, demônio. Esse demônio que leva as pessoas a assistirem vídeos pornográficos. Em nome de Jesus, eu te repreendo. Pelo poder do nome de Jesus. Vai saindo. Vai saindo. Pelo poder do sangue. Não resista, demônio. Vai saindo. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Querido Deus, em nome de Jesus, vai abençoando esse pai de família. Meu Deus, que está preocupado porque perdeu o emprego. Mas tu és Deus poderoso para abrir portas maiores ainda. Deus eterno vai abrindo portas. Vai repreendendo. Senhor, não deixe que essa pessoa espere em governo, não, Senhor. Mas que ela espere em ti, que tu és poderoso para abrir porta. Onde não tem porta. Em nome de Jesus, Pai. Eu repreendo e abençoo essas pessoas em nome de Jesus. Jesus, continuando a oração, Senhor. Continuando a oração, Jesus. A tua serva, Jesus, que deseja ser mãe. E o médico já desenganou. Mas, Senhor, ela agora está colocando a mão sobre o ventre dela. E tu és Deus do impossível. Coloca a vida nesse ventre. Coloca a vida nesse ventre. Eu profetizo a cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, visita, Senhor. Da alegria do céu, assim como fizeste com Ana. Oh, Ramagasúbia. Depois, Senhor Jesus, ela ofereceu a Samuel a ti. Ah, Andalabia sua para a tua obra. E tu deste mais filhos depois para ela. Faça também na vida dela. Conforme, Senhor, a fé dela. Eu profetizo bênção. Jesus cura nos pulmões. Jesus alergia. Senhor no cérebro. Depressão, angústia. Tem depressão. Em Andalabia subem que o médico pode até dar um jeito. Aliviar. Mas cura é só Jesus. É só Jesus. Receba a cura. Jesus é psicólogo dos psicólogos. Médico dos médicos. Ele é rei dos reis. Senhor dos senhores. Ele é general de guerra. Ele batalha pelo seu povo. Receba a benção. Receba a cura. Receba a libertação. Faça uma limpeza na sua casa. Faça uma limpeza no mundo espiritual e material também. Tire toda a imundícia. Tudo aquilo que está acumulado do passado. Joque fora. Queimba. Queimba. No poder do sangue de Jesus. Amém. Glória a Deus. A poder sim. Força língua. Neste sangue de Jesus. A poder sim. Turma o salvador. Ó confia no Cristo da cruz. Amém. Aqui o 192 para encerrar, né? Para encerrar e aí nós vamos almoçar porque a irmã Sofia já está com fome. Eu já deixei o almoço pronto. Mas é aqui, eu já estou no meu limite já. Espera, vou até pegar o tom certo. Pelo mundo brilha a luz, desde que morreu Jesus, em curado do alta cruz, no Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou com o sangue que manou no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos, sim. Pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus no Calvário. Amém! Vamos falar aqui então, irmãos, compartilhar, né? Cantora, cantora Sofia Cardoso Oficial. Cantora Sofia Cardoso Oficial no YouTube. Nos ajude aí, né? Compartilhe, abençoe vidas, coisas que edificam, coisas que alegam, que curam, não coisas que não edificam. Não fique falando mal disso, mal daquilo, irmão. Vá orar, vá buscar, vá consagrar, vá ler Bíblia e vê aqui no Facebook, no YouTube. Coisas que edificam a alma e não entristeça o Espírito Santo. Irmão, seu Pia, às vezes a gente choca um pouco os teólogos, né? Mas faça, você que está sentindo uma luta muito bem na sua casa, faça uma campanha, cante hinos da arpa. Jesus não vai pela lógica. Do cantor, do arpa. Ou mesmo eles, a música que falem do sangue de Jesus. Sangue de Jesus. Não é aquelas músicas que não falam de Jesus, não, irmão. Fala, canta, hein. Tem umas músicas, irmão, que falam o nome de Jesus uma vez. Olha, é complicado, eu não vou ter tempo agora para contar o testemunho de uma cantora americana que eu admirava muito, mas outra hora eu posso contar isso daí, irmão. Para vocês saberem que nem toda composição é de adoração a Deus. Está exigindo a Deus, está falando de uma mulher, de um homem. A música é, às vezes é sentimento humano e a música, ela é, pode ser uma mensagem positiva ou negativa. Positiva ou negativa, então cuidado. Mas, quando fala do sangue de Jesus, nós temos certeza que tem conteúdo do céu. Deus abençoe. Eu estava procurando aqui uma pessoa que mandou uma mensagem aqui em inglês. Em inglês. Mas meu marido não é inglês. Eu não sou muito bom para falar, mas para traduzir. O meu filho lê inglês e fala inglês. Eu estou aprendendo aquele aplicativo. Tem um aplicativo no celular que eu fico aprendendo aí. É Warren James. God bless you. God bless you. É do Paquistão. Uau. Olha só. Pujab. Oh, glória. Que benção. Mas tem aqui uma tradução aqui. Quer ver? Você aperta aqui. Aperta para ver mais. Ver mais. Aí vai puxar um pouquinho. Tem mais. Tem até o telefone. Tem até o telefone aqui. Não vou falar não. Guarda. Tá certo. Exatamente. Mas é do Paquistão. Deus abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Brother ou irmã. Walter James. Não sei se é mulher. Deus te abençoe. Não, é pelo tempo é um homem. Eu estou vendo ali. Jesus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. A paz do Senhor, gente. Deus te abençoe, meus amados. Compartilhe. Qual vai ser o próximo dia que nós vamos fazer ao vivo? Ao vivo? Eu tiro um dia para descansar, porque senão eu não aguento. É porque eu estou participando de outros lives. Hoje é terça, quinta-feira. E sexta-feira, meia-noite. A meia-noite. Nós vamos fazer de dia e de noite, tá? Vou fazer quinta-feira, de dia. E sexta-feira eu vou fazer de dia e à noite. De dia, sexta-feira? De dia? Não, só de noite. É quinta-feira que vai ser de dia. Por que nós não fazemos todos os dias, irmãos? Que cansa muito, irmão. A gente mexe no mundo espiritual. Tem que abastecer, entendeu? No mundo espiritual, porque a gente mexe com demônios. Expulsando o demônio das casas, das mentes. Então, o cão fica furioso. Então, o soldado, ele tem que encostar um pouquinho. Isso. Entendeu? Respirar, consagrar, jejumar e entrar na batalha de novo. Porque a peleja não é nossa, é do Senhor Jesus. Amém? Maravilha. Deus abençoe. O demônio aqui não pode ficar. Ele tem que sair. Ele tem que sair. Porque nós temos o poder celestial. Ele tem que sair. Ele tem que sair. Sai, demônio. Sai. Em nome de Jesus. Sai desta casa. Sai. Em nome de Jesus. Sai desta mente. Sai. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. A mocidinha lá de Brasília. A paz, Senhor. Muitos irmãos aqui. Mães filhos tinham... Mas depois eu respondo. Responde depois. Depois a senhora responde. Olha, salve agora no Instagram. Vou estar numa entrevista do pastor... Do irmão Gessé do Rio de Janeiro. Falando do meu 50 anos de ministério e algumas experiências, né? E outras bênçãos, o Senhor me mostrou em visão e aconteceu milagres, maravilhas, pessoas que foram curadas através do louvor aquele. Exaltado seja o Senhor, exaltado seja o Senhor dos senhores de Jeová. Os anjos cantam, santo, santo, santo. Os obreiros cantam, santo, santo, santo. A mocidade canta, santo, santo, santo. Crianças cantam, santo, santo, santo. A igreja canta, santo, 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 santo. É o Senhor dos senhores de Jeová. Santo, 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 santo é o Senhor dos senhores de Jeová. Exaltado seja o Senhor dos senhores de Jeová. Exaltado seja o Senhor dos senhores de Jeová. Amém. 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 Cristo Jesus, independente da placa da sua igreja, eu te amo em Cristo Jesus.